O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno em todo o país, 886 prefeitos. Em segundo lugar, ficou o MDB, com 852. E em terceiro, o PP, que registrou 749 prefeitos eleitos. Com os resultados do primeiro turno, o PSD foi o partido que mais prefeitos elegeu, 886. Em segundo lugar, ficou o MDB, com 852 prefeitos eleitos. Em terceiro, está o PP, com 749 prefeituras. O União Brasil vem logo em seguida com 585. Em quinto lugar, está o PL, que elegeu 531 prefeitos. Em sexto, o Republicanos, que conquistou 436 prefeituras. O PSB está em sétimo lugar, com 308 prefeitos. O PSDB em oitavo, com 274. Em nono lugar, veio o PT, que ganhou 260 prefeituras. Em décimo, o PDT, com 150. Em décimo primeiro lugar, está o Avante, com 136 prefeitos. E o Podemos, em décimo segundo, elegeu 128 prefeitos. Bem, e aqui em Minas Gerais, o PSD também foi o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno. O Partido Social Democrático, o PSD, elegeu o maior número de prefeitos em Minas, com 140 cidades. E ainda duas prefeituras estão em disputa pelo partido. A capital, com Fuad Noman, e o Beraba, com Elisa Araújo. Em segundo lugar, vem o Republicanos, com 76 prefeituras. Em Minas, o partido do governador Romeu Zema elegeu nove prefeitos, sendo que o novo até então não tinha nenhum. O PT, do presidente Lula, ganhou mais quatro prefeituras, passando de 26 para 30 cidades. Quem também avançou foi o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, que passou de 41 para 49 prefeitos. E ainda tem Bruno Engler na disputa em Belo Horizonte. Quem mais perdeu fôlego em Minas foi o PSDB, partido do que no passado recente já dominou a política mineira. O partido foi de 84 para 56 prefeituras.